Aí a polícia civil pediu a prisão preventiva do policial militar, acusado de matar um adolescente, acusado não, o Vida todo mundo viu que ele matou, né, no alto de Ondina e deixar outro gravemente ferido. Em depoimento o PM disse que agiu em legítima defesa, imagine, legítima defesa. Eu tava até com medo quando eu vi o Vida dos meninos levantarem e matarem o policial ali. Anusca, mostra aí. Oito pessoas já prestaram depoimento. O policial militar Marlon da Silva Oliveira esteve na sede do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa na noite desta segunda-feira. Ele foi ouvido por mais de quatro horas. Em depoimento o policial militar disse que agiu em legítima defesa porque tinha sido assaltado pelos jovens. A namorada do PM que presenciou o crime confirmou essa versão. Já a Polícia Civil não considerou esse argumento e pediu a prisão preventiva. A Polícia Civil não corroborou com essa tese, representou junto ao plantão judiciário pela prisão preventiva. No entanto, a autoridade judiciária entendeu que não se tratava de uma matéria a ser analisada pelo plantão e, portanto, declinou da atribuição remetendo para uma das varas do júri. O crime aconteceu no alto de Undina na noite do último domingo. Uma moradora registrou tudo. As imagens mostram o Gabriel e o amigo, Aziel, rendidos no chão. O policial de camisa amarela chuta e chega a pisotear as vítimas. Nas imagens é possível ver ainda que a namorada do PM acompanha toda a cena. Ela é a mulher que aparece em pé ao lado da porta de carona do carro. Um outro veículo é visto estacionado na rua e duas pessoas em duas motos também presenciaram o crime. Após dar pelo menos 10 tiros, o homem passa por cima das vítimas e entra no carro. Gabriel Costa, de 19 anos, morreu no local. O amigo dele, Aziel Costa, também foi atingido. Ele foi levado para o hospital e está internado em estado grave. Dias antes do crime, Gabriel tinha sido preso por desacato. Essas imagens mostram o jovem sendo colocado na viatura da polícia e a família tenta impedir. Segundo as investigações, o policial militar Marlon Oliveira está de licença da PM. Ele já responde por um homicídio cometido em 2022 e tem outros processos arquivados. Os vídeos, as imagens ali são claras ali de que realmente se trata de um homicídio, um crime bárbaro. É um momento de dor, de ludo para a família toda que sofre com a mãe, dona Marlene, que perde seu filho de 17 anos, o filho caçula. Então é um momento de muita dor e o mínimo que se espera realmente do judiciário é que se faça a justiça e responsabilize o culpado aí, o autor do fato. Emocionada, dona Marlene, mãe de Gabriel, pede justiça. Ainda tem dúvida, gente. Ainda tem dúvida. Ele tem que explicar o que ele fez naquela imagem ali. Foi muita maldade, gente. Foi muita maldade. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, meu Deus. E olha que eu evitava ficar vendo jornal, ficar vendo essas coisas. Eu tinha pena das mães. Agora eu estou no meio delas. Desabafo de uma mãe. Um homem armado é mais homem que todo mundo. Aproveitar e fazer um trabalho psicológico com os policiais novatos que estão chegando agora, que são muito emocionados. Se acham os deuses, né? Me obedeça. Ela chega batendo. Polícia não é assim. A polícia não é para bater. A polícia é para proteger, orientar. Em último caso, se vier para cima também aí, meu amigo. Mas nesse caso aí, no vídeo, não foi. Né? Não foi. Tentou assaltar? É o que o policial está alegando? Beleza. Só que ali no chão, desarmado, eles não ofereceram nenhum risco. Infelizmente, mancha toda uma corporação que tem muitos policiais de bem. Na minha família tem uns nove a dez policiais. Não tem um que se corrompeu. Mas parece que estão criando uma terceira facção, que é dentro da polícia. Não tem um que se corrompeu. 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 Obrigado.